Rádio Azul, no dia 8.9, Estubal. Foi na passada quarta-feira, dia 24 de agosto, que João Pedro, um dos marinheiros da Marina de Troia, ajudou no salvamento de um banhista do nome Alberto, com 78 anos, ali mesmo ao lado, no seu local de trabalho. O homem sentiu-se mal e valiu a intervenção de João Pedro, que evitou a morte do banhista, como explica aqui o próprio. Eu apenas acho que fiz o meu instinto natural de qualquer ser humano a ver o outro em Apuros, tentar reanimá-lo. Basicamente, a vítima com 78 anos, o Sr. Alberto, estava a banhos, aqui junto à praia aqui da Marina. Eu estava, na altura, a meter combustível aqui numa das embarcações de um nosso cliente e, quando fui alertado, comecei a ouvir João, João, João. Fui alertado pelos meus colegas e por uma rapariga que trabalha aqui em Troia, que estava uma pessoa a sentir-se muito mal aqui dentro de água, aqui na praia ao lado. Basicamente, quando lá cheguei, já tinham conseguido retirar o Sr. Alberto dentro de água, estava ali junto à arrebentação. Quando cheguei lá, o Sr. Alberto estava, tentei-lhe tomar o pulso, aparentava ter um pulso muito fraco e já não respirava. Comecei-lhe a fazer o suporte básico de vida, as compressões toráxicas e as insuflações. Consegui recuperar o pulso do Sr. Alberto e, basicamente, foi o que aconteceu. Estive ali cerca de seis, sete minutos até chegar à primeira equipa de nadador dos salvadores, que foi extremamente importante aqui a intervenção deles. Sem eles também nada disto se teria conseguido. Entretanto, foi chegando a equipa da Femédica, que é a equipa de enfermeiros que temos aqui no Troia Resort, em conjunto também depois com a ambulância de Grândola e até finalmente chegar o INEM com o pessoal especializado para fazer o mesmo. Basicamente foi isto o que se passou. Eu sou marinheiro, tenho algumas formações de como salvar as pessoas, mas posso-lhe dizer que da parte teórica ou o que nos ensinam na escola à situação real, as coisas são muito diferentes. Felizmente tive a informação que o Sr. Alberto se encontra no Hospital de São Bernardo, esteve dois dias nos cuidados intensivos, mas já se encontra fora de perigo e, felizmente, recebi bastantes elogios, mas não era isso que me interessava. O que eu queria saber mesmo era se o Sr. Alberto sobrevivia e acho que não fiz nada de especial, foi apenas uma reação para... Acho que gostava que fizesse o mesmo por mim, daí ter agido como agi. Acho que não foi nada de especial. O idoso, entretanto, já saiu da Unidade de Cuidados Atencivos do Hospital de Setúbal e continua a recuperar nesta unidade. Legenda Adriana Zanotto Tchau.